Pessoal, eu descobri onde o Sonic tá, galera! Ele tá numa floresta abandonada e eu vou soltar o meu drone agora, galera, pra gente buscar o Sonic na vida real! Mas, Gu, isso é muito perigoso! Você só pode fazer isso se você mostrar pro Sonic Shin que você é o maior conhecedor do Sonic Shin! Então vai responder esse quiz! E se você errar mais de 5 questões... Desafio aceito, Ju! Bora lá! Então, Gu, você tá preparado pra esse quiz? Porque agora você vai ter que encontrar o emoji do Sonic diferente! Caraca, tem um emoji diferente, galera! Eu tenho que acertar e eu não posso errar! Achei, Ju! Lá em cima, na direita! Olha só! Eu sou o maior conhecedor do Sonic, galera! Faz junto com a gente esse quiz! Vamos pra cima, porque eu quero muito encontrar o Sonic na vida real! Gente, o Gu acertou! Mas agora vamos pro quiz 2! Quero ver se você vai acertar agora, porque você, de novo, vai ter que encontrar o diferente! E eu já vou te dar uma dica, tá muito fácil! Essa é a minha dica! Pessoal, me ajude, por favor, galera! Ai, tá lá embaixo, galera! Boa! Eu não posso errar nenhuma, galera! Senão, a gente não solta o drone, Ju! Boa! Você acertou! Esse tava muito óbvio! Boa, Ju! Manda o mais difícil pra mim agora, né? Gu, agora você vai ter que descobrir qual que é o Shadow verdadeiro! Ele é o A, verde, B, vermelho ou C, rosa? Ai, galera! Eu acho que é a letra B, 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 B! Eu acho que é a B de bola, galera! Será? Será que eu tô certo? Por favor, galera! Rufem no sambor e tem a letra B de bola! Boa, galera! Vamos pra cima que a gente vai conseguir ganhar e subir esse drone! Questão 4, Ju! Pra mim, olha só! Encontre o emoji que é diferente dos outros! Todos são muito iguais! Gente, tem um Shadow que tá diferente! E a minha dica pra você, ele tá muito bravo! Ah, aqui, aqui, meio que no meio, lá embaixo, galera! Ele tá pegando fogo! Calma, Gu, não precisa ficar tão desesperado! Vai dar tudo certo, tá bom? Boa, galera! A gente tá... Porque agora você tá na questão 5 e você vai ter que descobrir qual que é a pose correta do personagem que tem um ponto de interrogação ali! Meu Deus do céu! Eu acho que é o número 6, galera! Será que eu vou tá certo, Ju? Eu acho que é o 6 também! Vamos lá, galera! E que revele-se! Ufa! Número 6, galera! Acertei, Ju! Não errei nenhuma até agora! Vamos comigo, galera! Gente, agora o Gu vai ter que encontrar de novo o emoji diferente! Só que dessa vez, Gu, é do Tails! Meu Deus do meu personagem favorito! Pessoal, vocês já encontraram? Ah! Aqui embaixo! Ele tá sorridente, galera! Eu vou conseguir! Eu não vou errar nenhuma, Ju! Você pode errar, Simco! Se você errar mais do que isso, você já sabe, né? Já sei, Ju! É, é! Você não tá na graxa, Ju! Agora a gente vai ter que encontrar o Tails no meio de um monte de raposa! E o Tails é uma raposa! Impossível, galera! Vocês estão achando ele! Cadê, Ju? Cadê, Ju? Aqui embaixo! Lá embaixo! Lá embaixo, Ju! Mais uma! Boa! Será que eu acertei? O tempo acabou! Acertei, Ju! Graças a Deus! Ju, eu não vou errar nenhuma! Então, eu vou diminuir pra três! Você só pode errar três! Diminui pra uma! Adivinhe! Vou diminuir pra uma questão! Adivinhe o personagem! Eu quero o nome completo dele! O Dr. Eggman! Que é o vilão do Sonic! Que é um careca! É, mas esse aí tá com cabelo, né? Olha só! Acertou! Dr. Eggman! Não, é doutora de doutor, Ju! E agora, vem pra nove, galera! A gente vai ganhar! Vamos lá! O que eu tenho que encontrar? Encontre um que é diferente dos outros? Exatamente! Ju, você tem que me ajudar! Aparece todos iguais! Olha só! Esse já tá um pouco mais difícil, né? Meu Deus! Aqui, aqui, aqui! Aê! A gente achou ao mesmo tempo! Boa, galera! Faz junto com a gente pra gente conseguir derrotar esse Sonic, galera! E depois soltar o drone pra capturar esse cara! E, pessoal, antes da gente continuar, se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas aqui, a gente tem a vergonha e o Sonic. O Sonic é uma pelúcia que vai ter daqui a pouco lá na nossa loja Guijo Toys! Então, se você gosta de pelúcia, quer ficar igual a gente nos vídeos, é só ir lá no Google, procurar Guijo Toys ou aqui no primeiro comentário fixado também tem! E logo mais até do Sonic, galera! Foi como eu falei! Mas é isso, galera! Vamos continuar esse quiz, Ju! Quiz número 10! Gente, olha só! Encontre o emoji diferente do Silver! Todos parecem que tá muito igual, Ju! Eu tô procurando junto! Eu acho que eu achei esse cara aqui, ele tá com o sorrisinho de lado pro outro lado! Ele tá todo diferente, né, também! O tempo acabou! Será que eu acertei ou será que eu errei? Eu acertei! Você não tava vendo que você acertou, meu querido? Gente, adivinhe a habilidade do Silver! Ó, você só pode errar uma! Eu sei que você não sabe essa! Invisibilidade! Você vai chutar invisibilidade! Vamos ver se o Gu vai acertar, gente! Oi! Telecineses! O que é telecineses, Ju? Eu acho que ele lê a mente dos outros! Ai, galera! A gente não vai soltar mais o drone, Ju! Pode mandar o drone! Não, Gu! Você pode errar uma! Você não pode errar mais que uma! Então você ainda tem a chance de continuar o quiz, beleza? Mas você não pode errar mais que uma! Beleza, galera! Vamos com a gente! Não deixa a gente errar, pessoal! Vamos lá! Quiz número 12! Olha só! Tem várias coisinhas! Encontre o emoji que é diferente! Gu, esse tá muito fácil! Você não achou ainda? Achei! 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 Aqui, aqui é um sorvetão! É um sorvete! É um sorvete! O menino é um sorvete! É pra mim, né? É um sorvetinho! É um sorvetinho! Consegui! Meu Deus, eu não posso errar mais uma, galera! Não pode, Gu! Número 13! Agora você vai ter que encontrar o Cream! Ou a Cream! Difícil! É a Cream! Encontra a Cream, Gu! Pelo amor de Deus! Lá em cima, galera! Olha só os olhos dela aqui! Ela tá aqui, ó! Acertou! Acertei! Você acha que eu acertei? Eu tenho certeza! É, porque só se tivesse outra Cream por aí, né, gente? E bingo! Mas agora, gente, número 14! O Gu tá desafiado a encontrar o Sonic diferente! Ai, todos os Sonic são azuis! Deve ser alguma coisa, como o sorriso dele! Ou os olhos! Não é! É a estrutura! É o robô! É o Robotnik! É o Robotnik no meio do Sonic! É, ele mesmo! Nossa, Ju! Eu acho que eu vou conseguir, hein? Boa, galera! Manda muita energia pro Gu e pra Ju pra gente conseguir finalizar esse desafio, Ju! Meu Deus, Gu! Encontre um emoji diferente! Difícil! Tá fácil, tá fácil! Ai, tá fácil mesmo! Eu juro, eu juro, eu juro! Aqui em cima, né, galerinha? Olha só o jeito dele! Esse quiz tá muito fácil ou a gente tá muito bom? Comenta aqui se você tá acertando junto com a gente ou se você errou já! Eu acho que eu tô me dando muito bem, Ju, porque eu sou o maior conhecedor do Sonic! Você não sabia qual que era a habilidade do Silver! Adivinhe qual é o Knuckles real! Ele é vermelho, ele é azul ou ele é verde? Meu Deus! Eu acho que ele é vermelho, né, gente? O Knuckles é vermelho, pô! O Knuckles é vermelho! Pelo amor de Deus, você não ia errar essa, né? Acertou! O verdadeiro Knuckles é vermelho e eu acabei de acertar! Mas agora a questão 17! Ai, de novo o Knuckles, Ju! Encontre o Knuckles diferente! Ai, todos são iguais! Olha, Gu, eu vou te dar uma dica! Está lá em cima! É mesmo? Ele tá com os olhos diferentes dos demais! Não, os olhos, a boca, o nariz, o Knuckles tá bem diferentão nesse! Parece que é outro Sonic! E agora 18, galera! O que nos espera... Gatos! Encontre o Knuckles, Gu! Meu Deus! Meu Deus! Tem muito gato vermelho! Tem muito gato vermelho! O Knuckles é um gato? Ah, lá em cima, lá em cima, lá em cima! Uh! Por pouco! Eu não sei se ele é um gato, galera! Será que o Knuckles é um gato? Comenta aqui se o Knuckles é um gato! Mas eu acho que não, Ju! Você acertou! Mas agora, quiz 19, Gu! Ó, adivinha o personagem! Ó, eu tô vendo que é uma rosa, tem um martelo, então só pode ser uma menina! É a namorada do Sonic, a Amy Rose! Será que é a Amy Rose? Vamos descobrir Rose de rosa! Amy Rose! Amy Rose! Yes! Boa! Era isso mesmo, galera! Tão indo muito bem, mas agora chegamos na 20! Olha só o que é isso! Encontre o emoji que é diferente dos outros! Gu, eu vou falar uma coisa pra você! Eu já encontrei! Ai, eu acho que eu também, Ju! Se for o mesmo, lá embaixo tá com a cara de... É Amy Rose! É Amy Rose o tempo! Acertamos! Boa, Ju! Vamos com tudo, galera! E agora, questão 21! Olha só a loucura! Ai, encontre três diferenças! É muito difícil! O sorvete! Sorvete é o mais fácil de todos! Beleza, galera! Mais fácil, mas tu não encontrou! Foi eu que encontrei! Lá em cima! Tá faltando um anel! Um anel, galera! Falta um só, Gu! O sapato do Sonic! O sapato do Sonic trocou de cor! Boa, Ju! Eu acho que a gente vai conseguir! Essa sua voz me dá uma agonia! Ju, eu acho que a gente vai conseguir! Sim, com muita certeza, galera! Vamos lá, questão número 22, Ju! Deixa comigo que eu vou ganhar! Qual o... O que... Quem é a Rouge? Ela é um gato! Ela é um Batman, ou ela é um ouriço, ou ela é um rato! Gente, eu acho que ela é um gato ou um rato! Não, é um rato! É um rato! É um rato! É uma só, Ju! É D! Tá, rato, então! É um Batman! É verdade! Ela tem o... Ela é um morcego! Ela tem as asinhas de morcego! Meu Deus, Ju! A gente podia chutar as duas e a gente errou, galera! A gente errou! Eu acho que o drone não vai ter, gente! Eu acho que a gente tem que parar! O quê? Ele tá falando contigo? Não acredito! O quê, Ju? O Sonic deu mais uma chance! Só se o pessoal deixar o like! Exatamente! Pessoal, se você deixar o like no vídeo agora e se inscrever no canal, eu vou ter mais uma chance e assim a gente vai conseguir soltar o drone pra capturar o Sonic na vida real! Então, três segundos pra você deixar o like e se inscrever se ainda você não fez isso! Três, dois, um, deixa o like e se inscreve! Ai, Ju, eles deram mais uma chance pra mim! Yes! Boa, galera! Muito obrigado! Mais agora, vinte e três, galera! O que será que nos espera? Encontre um emoji que é diferente dos outros! É... É da Rouge! É Rouge! Ai, Gu, eu não tô achando! Será que essa chance vai ser em vão? Eu não acredito! Gu! 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 Você não encontrou! Ah, lá embaixo! Não, não encontrei não, galera! Agora... Eu não acredito, Gu, que você não... Já era! Você desperdiçou a sua chance! Gente, o Gu teve uma chance! Vocês deram uma chance! O Sonic deu uma chance! E mesmo assim, o Gu errou! Então, agora, eu acho que a gente só tem uma opção! Qual que é, Ju? Chorar! Soltar o nosso drone na floresta amaldiçoada pra ver se a gente encontra o Sonic e seus amigos lá! Fechou, Ju! Vamos fazer isso! Vamos lá! Você controla! Tá bom, então! Vai! Bora lá, só os corajosos! Galera, tô subindo aqui o nosso drone e, olha só, essa floresta já tá muito, mas muito esquisita! Oi, Ju! Pelo menos tá de dia, não tá de noite! Isso é bom! Porque senão eu ia ter muito mais medo do que o normal! É, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, Ju, mas toma muito cuidado pra pilotar esse drone, porque se um passarinho implicar com esse drone, eu acho que vai ter briga de drone com passarinho! Ju, peraí! Não pode, não pode! O drone ganha! O drone ganha! Mas, gente, eu tô tentando sair dessa região aqui, tá cheio de árvores muito assustadoras, e ali tem casas, tem tipo um campo, dá pra jogar bola, mas o que eu quero mesmo... Não, Ju, bateu, bateu! Ai, não, Ju! O que eu quero mesmo é entrar de novo na floresta, só que tem uma parte que é um pouco mais densa, então vamos lá! E talvez a gente encontre o Sonic Shin! Nossa, galera, se a gente encontrar o Sonic Shin, eu vou ficar muito triste, muito feliz também, mas galera, qualquer coisa que acontecer nesse vídeo, fica nesse vídeo, né, Ju? É isso aí, isso aí, isso aí! Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo! Ai, Ju, vamos ficar tranquilos, galera, porque a gente já é o maior conhecedor de Sonic do país e do meu bairro, e eu acho que a gente vai conseguir, galera, e qualquer coisa... Você é o maior conhecedor de Sonic, e pelo amor de Deus, tá enganando quem, Gu? Eu sou! Você não sabia qual era a habilidade do Silver, você errou! Gente, eu errei pra dar chance! Pra quem? Não sei! Mas, Ju, toma cuidado com essas árvores, porque você tá andando muito baixo pra elas, Ju, e você pode simplesmente embicar nelas e bater e se destruir! Ai, desculpa! Ju, usa as duas mãos, a Ju tá assim, ó, com uma mão só, aí dá isso! Desculpa, desculpa! Desculpa! Não, de novo não, não, não! Nossa! Foi quase! É porque eu tô aprendendo a pilotar o drone, tá bom? Tá bom, Ju! Mas, gente, olha só isso! Tem várias árvores, é um lugar bonito! É um lugar legal, galera! É um lugar bonito, é um lugar legal! Será que o Sonic vai estar escondido nesse lugar tão bonito? Parece que sim, que é natureza, né? Se eu fosse um oriço, eu estaria na natureza, Ju! Mas ele não é qualquer oriço! É, Ju, ele é o oriço azul, mas do mal... Ó, essa árvore tá estranha! É! O Mule, Ju, tá meio estranho, será que tem alguma... Não, acho que é um passarinho lá atrás... Acho que não! O que é isso? Sai daqui, não me filme! Você ouviu, Ju? Eu ouvi! Ele falou, sai daqui, não me filme! Não, vamos filmar ele, Ju! Como será que a gente filma, galera? Galera, comenta... Não, comenta aqui não! Faz o seguinte, galera! Se você quiser que a gente continue com esse drone pra entrar e simplesmente implicar com esse Sonic, que ele falou pra gente não subir, galera, deixa o like no vídeo se você não deixou em três segundos. Três, dois, um, deixa o like agora! Ih, Ju, o pessoal gosta, gosta que a gente se meta em altas confusões. Mas tá, Ju, não tenha medo, Ju, porque tá todo mundo apunhando você. Tudo bem, tudo bem, galera. Olha só isso, a gente tá num lugar que tem vários turistas, tem um jardim, então... É um lugar bonito, sabe? Eu nunca imaginaria encontrar um Sonic cheio, um Sonic do mal ali. Ai, não sei se isso é bom. Mas, como vocês podem ver, ali atrás tem uma floresta e a gente vai entrar nessa floresta. Será que eu consigo passar aqui no meio? Eu acho que tenta, Ju, é um portal, Ju. É o portal da casa do Sonic, talvez... Ó, ó, ó! Ó! Ai, consegui passar! Muito bom, Ju! Ai, meu Deus! É a melhor! Ela conseguiu! Cuidado, Ju, com o pessoal trabalhando ali embaixo, Ju. Não, não assusta eles, não. Não, não. Boa, boa, boa. Vira pro lado. Nossa, galera, agora a gente vai começar a trilha do Sonic, Shinjo. Sim, Ju. Hum, eu tô com medo, galera. Olha só como é uma floresta muito densa, galera. Se o Sonic pegar a gente, não tem como a gente fugir. Ó, tá escrito que não pode andar de moto ali dentro. Ó, e não pode cachorro fazer cocô. Pode! Ah, pode, pode fazer cocô. Tem que juntar só depois. Tem que juntar a caca do cocô. Nossa, Ju, é pequeno esse lugar. É, tem uma trilha, né? Opa! Gente! Chamou a gente de invasores, mas é um parque. Tinha um monte de gente ali. Não é só a gente que tava invadindo. Se nós somos invasores, as outras pessoas também são. Só que a gente tá filmando o Sonic. Que ele falou, ó, não me filmem. E a gente vai continuar nessa saga. Ou simplesmente a gente abandona o barco. Ju, vamos pra casa. Não, a gente tá aqui. Olha só essa casinha ali, parece uma... Um chapéu de bruxo. Gente, essa floresta é densa, Ju. Se ele pegar... Em volta é denso, mas a gente tem uma trilha pra ir se guiando e não perder o nosso drone. Não, galera. Porque se a gente entrar no meio da floresta, talvez a gente perca o drone e ele fique emaranhado. Não, galera. O pior, eu acho que é o seguinte. O quê? Tem que chamar os amigos dele. Vai saber se ele chama o Knuckles, o Tails, se ele chama o Eggman. E aí, simplesmente... O Eggman não é amigo dele. Mas vai saber, Ju. Vai saber se ele chama os amigos e os comparsas dele pra bater na gente. Ai, meu Deus. Você tá ouvindo? Tem até o barulho de passarinhos. É, eu acho que é pássaro, Ju. Porque é uma floresta, tem que ter pássaro, né? Exatamente. Nossa, galera. Eu tô tentando ver se tem alguma coisa lá pra baixo, mas eu tô com medo. Eu sei que tem, tipo, um riacho ali embaixo. É. Mas eu tô com medo do drone ficar preso no meio desses galhos, das árvores. Eu acho bem difícil fazer esse percurso, Ju. Mas tem algum personagem do Sonic que vive na água? Não, que eu lembre. O Oriço sabe nadar? Não sei, Gu. Eu também não sei, galera. Mas vai com calma, Ju, que vai dar tudo certo. Confia, galera, que a gente vai conseguir pegar esse Sonic e pegar as informações mais secretas. E depois a gente pode ir lá nessa floresta, capturar ele na vida real. Já pensou, Ju? Meu Deus, mas aí eu não sei se eu tenho coragem, Gu. É. Assim como o drone é mais fácil, porque a gente não está lá. É, Ju, mas um dia a gente vai ter que ir. Eu e você batalhar contra o Sonic. Ai, mas... Ai, não, 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 não. Tá bom, galera. Eu vou e eu deixo o Ju em casa. Pode ser. Pode ser. É uma boa ideia, galera. E quanto isso... Cuidado, não! Ai, eu falei. São muitas árvores. Enroscou, enroscou o drone. Enroscou, Ju. Meu Deus. Ai, isso que eu nem saí tanto da trilha. Ai, não. Meu Deus. Que calma. Mantenha a calma, Juzinha. Eu tô calma, mas eu fico um pouco nervosa de encontrar o Sonic. E o pior de tudo, perder o nosso drone lá? Não, 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 Ju. Vai dar tudo certo, galera. Tomara que dê certo, porque eu não quero ver mais esse Sonic. Eu quero ver ele, simplesmente para saber o que ele está... Ó, tem pessoas voltando. Ju, se a gente conseguisse ligar um áudio e perguntar, vocês viram o Sonic? Vocês viram alguém? Ou eles estão voltando porque o Sonic, ele simplesmente fechou a passagem. Nossa, faz sentido. Talvez seja, galera. As pessoas que passaram ali pareciam que estavam bem calmas, então talvez não aconteceu nada. Mas vamos ver o que está escrito aqui? Vamos ver, Ju. Desce aí devagarzinho. Tô indo, tô indo. É o negócio da bruxa. É a história do João e Maria. Ó, é uma parte da história. E foi assim que a bruxa cachucha malvada prendeu o Joãozinho na gaiola e fez Maria sua empregada. A bruxa cachucha vai fazer a gente de empregada. Gente, o Sonic já é do mal. E tem uma bruxa também, Ju. Então, simplesmente ficou mais assustador ainda. Gente, olha só. Tem mais um. A continuação da história da bruxa cachucha. Ô, Maria, vê se o forno está bem quente para assar o pão. Ah, dona bruxa, sei ver, não. A bruxa não acha nisso nenhuma graça. Mas nesse dia, não sei o que lá, não deu tempo. Gente, estão fazendo... As pessoas simplesmente estão trabalhando para a bruxa. Fazendo pão. Será que a gente vai ser a massa do pão, Ju, talvez? Não sei, Gu, mas eu vou contar um segredo do Gu, pessoal. Eu chamo o Gu de João Pé de Feijão. Mas, na verdade, é referência ao João e Maria, não ao João Pé de Feijão. Porque João Pé de Feijão sai mais engraçado. Mas é porque o Gu, gente, ele sempre está com... Ai, bateu. Mas, Ju, você tem que contar as coisas e vai continuar. O Gu, ele sempre está com papel de bala no bolso. E aí, por onde ele passa, cai um papelzinho de bala. Aí ele está deixando um rastro. Estratégia é o nome disso. Não, João Pé de Feijão. Ó, tem mais um, mais um, mais um. Ai, o quê, o quê, o quê? Meu Deus, gente. Meu Deus, agora... Agora, João e Maria estão livres e, sem demora, pegam o tesouro da bruxa e vão embora. Chegam eles em casa, finalmente. Ai, Ju, eu acho que está o... Eles se livraram da bruxa cachuxa. Ai, que benção, Ju. Nossa, tem um lago fedido ali, Ju, olha só. Oi. Oi. É uma água parada. Tomara que não tenha mosquitos da dente. Ai, não. Sabe o que pode ter? Pode ter algum tipo de Sonic diferente, Ju. Só se for o Sonic e o crocodilo. Ó, a gente já pensou o Sonic e o crocodilo, galera? Isso vai ser simplesmente assustador. Não sei, não. Não sei, Ju. Acho que não tem nada, né? Vamos embora do que... Você quer jogar comigo? Não. Meu Deus do céu, que bizarrice. Galera, vocês viram o que aconteceu? O Sonic transportou o nosso drone para um lugar muito, mas muito bizarro. Então, se você ainda não deixou o like, deixa aquele like para a gente conseguir recuperar o nosso drone para poder fazer mais vídeos. Se não, não dá. Pessoal, eu já peguei minha arma do Minecraft e eu estou pronto para ir naquele bosque capturar o Sonic. Ju, vem comigo. Próximo vídeo, Gu e Ju no bosque contra o Sonic. Música T going to be embora. Música Legenda Adriana Zanotto